Se você deu play nesse vídeo, é porque está em busca de informações sobre crédito privado. Esse tipo de produto é uma forma de ir além dos investimentos convencionais, sem a exposição e a volatilidade da renda variável. É um caminho do meio para quem já investe e tem disposição para se arriscar um pouquinho mais. Se esse é o seu momento, continua aqui comigo que hoje eu vou te ajudar a entender melhor o universo do crédito privado. Mas antes, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar por dentro de tudo o que a gente publica aqui. Pedido feito, vamos começar! Crédito é uma palavra com origem em confiança e pressupõe a relação que envolve pelo menos duas partes, em que uma delas cede algo no presente, acreditando que vai receber de volta no futuro. No mundo dos investimentos, você empresta dinheiro hoje ou investe hoje em troca de uma rentabilidade previamente acordada, que você vai receber lá na frente. Você pode emprestar para o governo via títulos públicos, como Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA+. Pode emprestar para os bancos, via CDBs, LCIs e LCAs. Ou pode emprestar para empresas privadas, via títulos de crédito privado. Chegamos ao ponto! Aqui, a relação de confiança se estabelece com empresas ou instituições não públicas e não financeiras. As companhias utilizam o dinheiro dos investidores para financiar projetos de expansão e infraestrutura, reestruturações financeiras, pagamento de dívidas, capital de giros e outros fins. É uma equação simples de entender. Ao final do prazo acordado, a rentabilidade do dinheiro é dada pela taxa de juros paga pela empresa que pega o empréstimo. E o que é importante ter em mente aqui? Os títulos de crédito privado são produtos de renda fixa, ou seja, você sabe exatamente quanto e quando vai receber de volta. E costumam remunerar com taxas de juros mais elevadas. O que é ótimo, mas não vem de graça. A remuneração pode ser melhor porque o risco é maior. E o risco de crédito, em bom português, é a possibilidade de levar um calote e não receber o retorno combinado. Para se blindar ao máximo, avalie em que setor a empresa atua, pesquise a finalidade para qual crédito está sendo buscado, o nível de endividamento dessa empresa e outras informações que possam te dar segurança sobre o histórico positivo dessa companhia. Lembrando que os títulos de crédito não são indenizados pelo Fundo Garantidor de Crédito. E agora vamos falar dos principais papéis em que você pode investir. As debêntures são títulos de dívida de médio ou longo prazos, emitidos por sociedades anônimas de capital aberto ou fechado. São as companhias privadas, com exceção dos bancos, que estão justamente captando recursos para evitar o financiamento bancário. Esses títulos permitem diferentes tipos de garantia e remuneração e podem ser renegociados de acordo com o mercado. Tudo vem descrito na escritura, por isso é tão importante saber o que você está comprando. As debêntures são divididas em dois tipos, comuns e incentivadas. E as principais diferenças entre elas são a finalidade e a taxação. As comuns seguem a tabela regressiva do imposto de renda e podem captar recursos para qualquer tipo de projeto. Já as incentivadas só podem, por lei, captar recursos para financiar obras de infraestrutura, nos setores de iluminação, mobilidade urbana e saneamento básico. Em princípio, são melhorias que beneficiam a população em geral. Por isso, são isentas de imposto de renda para a pessoa física, como forma do governo estimular esse tipo de investimento. No vencimento, você não vai precisar dividir os rendimentos com o leão. Eu aproveito esse atrativo para emendar nos próximos títulos, Cris e Crass, que também são isentos de R para a pessoa física. Esses são certificados de recebíveis emitidos por securitizadoras. Esse nome não é muito familiar, mas uma securitizadora é quem transforma a dívida da empresa em títulos, em créditos a receber e faz a intermediação com você. Os Cris são certificados de recebíveis imobiliários e, como o nome diz, são voltados ao financiamento de empresa do ramo imobiliário. Já os Crass são certificados de recebíveis do agronegócio. A lógica é a mesma. As dívidas de produtores, cooperativas ou empresas ligadas ao agronegócio são transformadas em títulos para financiar essas atividades. A remuneração dos certificados está atrelada a algum índice, como o CDI ou o IPCA. Todos esses títulos têm prazo de vencimento, mas podem ser negociados no mercado secundário antes disso. Aqui, você só precisa se lembrar de que corre um risco de liquidez e pode ter dificuldade para encontrar compradores. Sabendo dos riscos e das vantagens e levando em conta o seu perfil, investir em crédito privado pode ser uma oportunidade de aplicar em diferentes setores da economia, equilibrando melhor a relação risco e retorno da sua carteira. E aí, se interessou? Tem mais análises e recomendações sobre o mercado de crédito privado no site da Itaú Corretora. Na página logada, clique em Assessoria, depois em Relatórios de Crédito Privado. E com todas as informações necessárias, acesse a tela de investimentos no app do Personalité e procure pelo card de crédito privado de outras instituições. O horário de negociação é entre as 11 da manhã e as 4 da tarde. Para cair direto lá, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e se ainda tiver dúvidas, um time de especialistas está à sua disposição. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, um comentário e compartilhe com quem precisa dessas informações. Obrigada e até a próxima!